Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a começar a ir colocando a localização em uma foto do feed que já foi postada, né? Então, a foto já foi postada e você quer colocar lá em cima da foto do feed a localização. Então, bora lá. Primeiro você vai entrar aqui no seu Instagram. Você vai aqui, ó, no seu feed do Instagram, que é aqui no perfil. E vai estar aqui embaixo tudo que você postou. Tendo foto, vídeos, tudo que você postou no feed. Aí você vai selecionar a foto que você quer estar colocando a localização, né? Clica em cima dela. E então você vai aqui nos três pontinhos. Vai aqui em editar. E clica aqui em cima em adicionar localização. Aqui vai ter os bairros, ruas, nomes das cidades, enfim. Aí você vai colocar aí o que você quer. Você pode pesquisar aqui em cima também, ó. No meu caso eu vou colocar aqui cidade de Paulo Ramos. E aí eu vou clicar aqui em concluir. Quando eu clico em concluir, aí já fica salvo, ó. Quando eu entro aqui na minha publicação, tá aqui em cima a localização que eu coloquei. Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha conseguido. Se você conseguiu, deixa aqui embaixo o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Então é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.